Olá, muito bom dia para você que já está ligado aqui na Globo, quarto dia de Copa do Mundo. Já teve jogo hoje mais cedo, empate 0x0 entre Croácia e Marrocos e a gente está chegando agora com a tetracampeã do mundo, a Alemanha que enfrenta hoje o Japão, Japão que busca pela primeira vez avançar das oitavas de final, que fez em três edições o seu melhor desempenho e do outro lado uma Alemanha que vem mordida, principalmente porque não avançou da fase de grupos em 2018 e sempre chega como uma das favoritas, uma das grandes forças para a Copa do Mundo. É, na velocidade, esse é o trauma da Alemanha de perder a bola e não conseguir voltar. O Japão vem chegando o cruzamento lá para dentro com o primeiro! Pô! Posição de impedimento marcado, pronto ali para a cobrança do escanteio, pé direito, a bola viaja, tentou pelo alto, de cabeça para fora, Rüdiger! Pode pintar o chute, ficou no chão, o rebote de defesa do goleiro na sobra para fora! Que sequência de lances! Chega primeiro ali o Ito, fez o giro, o Gurdogão já abriu com o Raul do lado esquerdo, cruzamento, defesa do goleiro na sobra para o Gurdogão, defesa de novo ali da zaga! E aí cria as oportunidades, um erro individual pode dar para o juízo! Bolando o Kimmich para o Raul, lá dentro do goleiro, saiu e tentou o drible, ficou no chão e uma dueta, vai dizer pênalti! Já autorizou o ato, o Gurdogão pé direito! Gol, gol, gol da Alemanha! De pênalti do goleiro, camisa do goleiro 21! Muziala no meio, pé direito, abriu! Com o Miller, vai pintar o cruzamento para o Gurdogão, chega a primeira ali o Ito, Kimmich na sobra, defendeu o goleiro, Gurdogão e Robert! E gol anulado então, posição de impedimento marcado. Já já vai acabar o primeiro tempo. Mas Miller foi passando, avançando, olhou para o lado direito, Colocou para o Gnab, pé direito, tentou um golaço, que chute forte, hein? Pensando na melhor opção do passe, colocou para o Muziala, no drible, invadiu a grande área, foi passando, limpou, pode chutar, pé direito, para fora! Tô toque a frente com o Harvets, Muziala ficou com a sobra, colocou para o Gurdogão, pé direito no cantinho da trave! Alemanha chegando, querendo o segundo, colocou para o Kimmich, Levantou para o Gnab, dominou, o chutinho, pé direito! A Alemanha fica com a bola ainda, Muziala, Raon passou, recebeu, cruzou de primeira lá, de esquerda, de cabeça, Gnab, goleiro, defendeu o Gnab, louco! Armada, bola longa, oendo lá para frente, o domínio bonito, o chute, não é na sobra! Vem o Japão, o toma, colocou a frente para o Minamino, acabou de entrar o cruzamento lá dentro do fundo! Gol, 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 do Japão! É péssimo nesse jogo, né? Bastante da Copa do Mundo! Vai lá depois até! Olha a bola lá na frente, o Guasano, marcação em cima dele! Virar, virar, virou! Gol é do Japão! A liga da liga do desouro Olha o Japão chegando E para toda a goleza virou E para toda a goleza virou